E agora a gente fala de tempo e temperatura aqui no Jornal Setorial. Vem comigo aqui pra tela que eu já conto pra você como é que fica o tempo hoje aqui em Pindamonhangaba. Mínima de 17, máxima de 29 graus, com possibilidade de chuva no período da tarde. Amanhã tem tempo parecido, mínima de 16, máxima de 29. E sexta-feira, início do final de semana, cai um pouquinho a mínima, cai um pouquinho também a máxima mínima de 15 e máxima de 27 graus. E agora a gente dá um giro pelas principais cidades aqui da nossa região. Vem comigo aqui pra tela e a gente começa por São José dos Campos, que hoje tem máxima de 28 graus. São Luís do Paraitinga tem máxima de 27, Campos do Jordão máxima de 23, Iubatuba, litoral norte de São Paulo, mínima de 20 e máxima de 29 graus.